Olá, professores, tudo bem? Eu sou Veridiana, PCNP de Matemática, vim compor o Núcleo Pedagógico. A nossa TPC dessa semana, nós vamos falar um pouquinho do programa Aprender Valor. Vou passar uma sugestão de leitura para a aula de Matemática no Ensino Fundamental, uma sugestão da atividade do Currículo Mais. Vamos analisar um pouquinho a plataforma CAED, os cards da plataforma CAED e os resultados da AP. Então, como sugestão de leitura para trabalhar no Ensino Fundamental, para a gente incentivar a leitura também, a interpretação, eu trouxe esse livro que se chama A Aventura desse Mal, da autora Luzia Farako Ramos. É da série Descoberta da Matemática. Ela traz histórias para o leitor adolescente. Então, a gente pode fazer a leitura no início da aula, no final da aula. São textos divertidos sobre um garoto que gostava, gosta muito de jogar bola e se machucou. Então, aqui eu trouxe a plataforma CAED, onde está a plataforma CAED, está situada. Então, para acessar a plataforma CAED, nós vamos clicar aqui no botão pedagógico e depois, em seguida, a plataforma CAED. A gente vai aparecer, que eu coloquei aqui com a setinha verde, vai clicar nesse botão. A plataforma CAED, ele apresenta esses cards com informações que nos ajudam a analisar o desempenho dos estudantes e servem de subsídio para o planejamento ou o replanejamento das atividades. Na sessão Orientações Pedagógicas, há uma série de reflexões sobre a tria de currículo, avaliação e ensino, que nos ajudam a flexibilizar o currículo com vista à aprendizagem dos estudantes. Então, aqui nós temos oito cards. O primeiro card, Orientações Pedagógicas. O segundo, Currículos e Habilidades. O terceiro, Guias das Avaliações das Sequências Digitais. Os resultados, o monitoramento, o programa das Avaliações e Sequências Digitais. O desenvolvimento profissional, a consulta, as avaliações e a sequência digital. Está no último card, tá? Então, quem precisar acessar a avaliação, ela está aqui no último. A avaliação e as sequências. Agora, nós vamos analisar o card Currículos e Habilidades. Esse card, ele traz o marco de desenvolvimento da trajetória do estudante na educação básica e as habilidades previstas no currículo paulista. Então, aqui, de amarelo, ele explica como estão organizadas as habilidades e o que são os marcos de desenvolvimento. No segundo botão, nós temos os marcos de desenvolvimento. No terceiro, quais são as habilidades contempladas na AP dos anos iniciais, dos anos finais e do ensino médio. No card Guias das Avaliações e das Sequências Digitais, A gente tem as habilidades previstas e estruturantes nas sequências digitais e nas avaliações. Nos blocos de itens das habilidades essenciais, estão reunidos itens de habilidades que já deveriam ter sido aprendidos até este momento do ano. Você encontra neles a resolução dos itens e a descrição do caminho cognitivo necessário para que o estudante chegue à resposta correta. Então, aqui eu selecionei o sexto ano e depois aqui, quando selecionar a disciplina, aparece Matemática e Língua Portuguesa. Selecionei Matemática. Aqui eu tenho os itens das habilidades essenciais, que são 20 itens das essenciais. De cada bloco, são 20 itens. Aqui eu tenho o bloco dos itens do marco de desenvolvimento. Os marcos de desenvolvimento reúnem habilidades fundamentais para que os estudantes possam prosseguir na sua trajetória escolar. Sendo assim, os itens, eles são referentes ao bloco de integração. Avaliam habilidades mais básicas e pregressas. Sem elas, os estudantes dificilmente conseguiriam aprender aquilo que é exigido no ano letivo atual e nos demais. Aqui nós temos também 20 itens. Ele começa no 21 e vai até o item 40. O bloco de itens das habilidades complementares. Ele é composto por itens do período letivo em que ele está, ou de etapas escolares anteriores. Começa no item 41 e vai até o item 64. No final da página, podemos observar a porcentagem de acertos em cada item e avaliar qual a dificuldade de cada turma e de cada estudante. Aqui eu trouxe os municípios da diretoria de ensino de Andradina. Então, município de Andradina, Castilho, Guaraçaí e assim por diante. Aqui eu tenho o percentual de acertos dos estudantes do sexto ano, a porcentagem de acertos do item 1, do item 2 e assim por diante. Lembrando que do item 1 até o item 20 são as habilidades essenciais. Eu coloquei aqui os três blocos para que a gente possa comparar a porcentagem de acertos em cada bloco. Então, o bloco de habilidades essenciais é o bloco em que os alunos do sexto ano apresentam mais dificuldade de aprendizagem. Foi o bloco em que eles obtiveram menos acertos. E o bloco onde eles mais acertaram os itens foi o bloco de marco do desenvolvimento e o marco de habilidades complementares. No bloco de itens das habilidades essenciais, a gente vai analisar um item desse bloco. Eu escolhi o item 3, que os estudantes tiveram 13% de acertos. Esse item, ele trata de resolver e elaborar situações-problema que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor, reconhecendo os números primos, múltiplos e divisores. Para abrir o item, a gente tem que clicar nesse olho, nesse botão que parece um olho. E aí, eu vou mostrar o item dessa habilidade. Então, o item é esse aqui, ó. Jônatas comprou 45 maçãs e pretende guardá-las em pacotes, contendo a mesma quantidade de maçãs cada, de forma a conseguir a maior quantidade possível de pacotes. Ele definiu que não queria pacotes contendo apenas uma maçã, e nem um único pacote contendo todas as 45 maçãs. Então, a pergunta é, quantas dessas maçãs Jônatas deve colocar em cada pacote? Então, aqui na resolução, nós temos a resolução e os comentários desse item. Nos comentários, ele traz o que o estudante precisa saber, né? Para poder resolver essa questão. No caso, ele precisa conhecer os divisores do número 45. Se ele responder corretamente, significa que possivelmente o estudante já desenvolveu essa habilidade. Agora, a gente vai analisar os resultados da AP, o card de resultados. Quando a gente clica nesse card, aparece essa tela, né? Onde está o primeiro botão de amarelo com as avaliações de 2020, 2021 e 2022. O segundo botão são as sequências digitais, né? Que são das áreas de ciências humanas e ciências da natureza. E o último botão, avaliações de fluência leitora. Nós vamos no botão de 2022 para analisar a AP, a primeira AP. Nessa página, escolhemos a série, né? Eu escolhi o sexto ano e a disciplina matemática. Podemos, dessa forma, verificar a participação dos estudantes, a porcentagem de acertos, a porcentagem de estudantes no nível muito baixo, no baixo, no médio e no alto, né? E a participação, na unidade escolar, vai aparecer aqui as turmas, né? No meu aqui aparecem os municípios, depois de cada município as escolas, né? E de cada escola as turmas. Então, no sexto ano, que foi a série que eu escolhi, a taxa de participação, né? Está bem parecida em todos os municípios e a porcentagem de acertos também. Está na média de 45%. De acertos no sexto ano. Aí, eu trouxe aqui uma análise de um estudante. Eu tirei o nome do estudante. Eu escolhi dois estudantes. Eu chamei o estudante A, que acertou 35%, e o estudante que acertou 27%, o estudante B, né? Aí, aqui tem a categoria do desempenho dele, que vai do muito baixo até o alto. O muito baixo são estudantes que acertaram até 25%. O baixo são estudantes que acertaram de 25% a 50%. O médio acertou de 50% a 75% e o alto acima de 75%. E o tipo de intervenção vai de atenção até aprofundamento. Então, esse tipo de intervenção vai ser de acordo com o item que ele acertou, né? De qual bloco ele acertou. Então, se a gente observar aqui, o estudante A acertou mais itens do que o estudante B. O estudante A, ele acertou nove itens e o estudante B acertou sete itens. E o tipo de intervenção é diferente. O que acertou mais está com atenção e o estudante que acertou menos está a aprofundamento. Então, para chegar a essa conclusão, precisa analisar os itens, né? Quando eu olhei os itens que cada um acertou, eu observei que o estudante B, ele acertou mais itens do bloco de habilidades essenciais. E o estudante A, ele acertou menos do bloco de habilidades essenciais. Talvez por isso o tipo de intervenção seja diferente. E aí a gente observa também que os estudantes estão com mais dificuldade nas habilidades essenciais. Eu trouxe aqui o gráfico da participação dos estudantes na AP, né? Do sexto ano aqui ao terceiro ano do ensino médio. E podemos observar aqui a diretoria de ensino, né? O índice de participação é maior do que a rede, tá? Então, a coluna azul é a rede e a vermelha é a diretoria de ensino. Aqui esse outro gráfico é sobre o desempenho deles, comparando a rede e a diretoria. E a gente observa que em cada ano está muito parecido com a rede, né? Aqui a coluna azul e a coluna vermelha de cada ano, elas estão praticamente iguais, né? Tanto a rede quanto a diretoria, em cada série, tá? Sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. Aqui tem o gráfico da distribuição por desempenho dos estudantes, né? Então, aqui o azul é o muito baixo, o vermelho é o baixo, o amarelo médio e o verde alto. Então, no muito baixo, né? A série que tem mais alunos no muito baixo é a terceira série do ensino médio, que é a coluna azul. E a série que tem menos alunos no muito baixo é o sexto ano. No desempenho baixo, nós temos... A menor quantidade no baixo é o terceiro ano do ensino médio e a maior quantidade é o sétimo ano. No nível médio, né? Nós temos mais estudantes do sexto ano no nível médio e menos estudantes do sétimo ano no médio. E no alto, tem mais estudantes do terceiro ano do ensino médio. E o nono ano, o nono e o sétimo ano, são as séries com menor quantidade de estudantes no nível alto. Eu trouxe agora a atividade, né? Que eu falei pra vocês, que pode ser utilizada quando vocês forem desenvolver a situação de aprendizagem 5 do caderno Aprender Sempre, que é sobre números racionais. A situação 5, sobre números racionais, ela se repete do sexto ao terceiro ano do ensino médio. Então, todas as séries trabalham números racionais na situação 5. Então, como sugestão, eu trouxe aqui a plataforma do Currículo Mais. O endereço é currículomais.educacau.sp.gov.br, tá? Então, vai abrir essa tela. Aqui tem o nível de ensino, a disciplina, né? Que tem que selecionar e aí fazer a busca. Então, aqui eu trouxe, ó, no nível, eu escolhi o nível dos anos finais. Então, aqui aparece anos iniciais, finais e ensino médio. Todas as disciplinas, né? Coloquei matemática e fiz a busca e apareceu todas as atividades do ensino fundamental. Como sugestão, eu trago aqui essa atividade que chama Corrida das Frações. É um jogo, né, que pode ser confeccionado, é um jogo de tabuleiro, né? Que pode ser trabalhado de forma lúdica, o conteúdo de frações permite que ele seja impresso, tá? E aí, e possa ser montado pelo próprio estudante. Outra atividade que é bem legal é esse jogo, é Flower Power. Eu acho que eu falei certo em inglês. É um jogo, esse jogo precisa ser trabalhado na sala de informática, tá? É um jogo que ilustra bem o conceito de comparação e ordenação dos números racionais, decimais e frações. Apresenta diversos níveis de dificuldade e ele é bem interessante, tá? Então, antes de terminar, eu quero falar com vocês sobre o programa Aprender Valor, tá? É um programa que está sendo desenvolvido pelo Banco Central, tá? Ele oferece um curso para o professor que aderir, um curso de 75 horas, né? Onde ele vai ter uma formação pessoal de educação financeira e vai ser disponibilizado para o professor atividades que ele possa desenvolver com estudantes, né? É do nono ano, mas qualquer professor pode fazer o curso, tá bom? Então, eu deixo como sugestão, esse curso pode ser desenvolvido na área de matemática, linguagens e ciências humanas, tá bom? Eu agradeço, tá? E até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto